Olá, tudo jóia? Eu sou a professora Silmara, você tá aqui no canal Matemática é Vida. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas possibilidades e novidades no Canva e lá dentro nos apps do Canva. Tem bastante coisinha bacana aí pra você colocar aí nos seus designs e fazer eles muito mais atrativos e criativos. Então, eu te convido aqui, se inscreve aqui no canal, aproveita nessa setinha aqui, se inscreve, dá um like aqui no vídeo e comenta o que você achou, tá bom? E espalha pra todo mundo, pra trazer todo mundo aqui pro canal Matemática é Vida. Então, convida todo mundo pra cá. Seja muito bem-vindo, você que é a primeira vez. Vamos lá, lá pro Canva. Eu tô aqui na página principal do Canva e a gente vai abrir aqui qualquer design, tá? Bom, antes de abrir um design, eu posso procurar aqui na lateral esquerda pelos apps, tá vendo? Clica neles e dá uma olhadinha o que ele traz, né? Em destaque, é que ele traz o Typecraft. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei dele, mas hoje a gente pode mostrar ele novamente, mais uma vez. Aqui eu posso buscar uns especiais pra você, alguns de produtividade, apps essenciais em designs, aqui ó, posso buscar também aqui, e aqui no compartilhar e publicar algumas ideias também. Assim como eu posso buscar aqui também na lupinha pelo nome dele específico, né? Um nome específico ali, tá? Se eu for trazer, né, um pouquinho mais pra baixo, eu tenho aqui, ó, o que tá em alta, né? Então eu tenho ali texto e imagem, os mockups, que tem bastante mockup aí novo, o DID, que é uma inteligência artificial, os códigos dinâmicos, o Google Maps integrado aqui no Canva, Google Fotos, Facebook, né? Outro exemplo de QR Code, aqui ó, se eu descer, então eu vou ver todos eles ali. Vamos ver alguns deles aqui, né, e pra que eles servem. Vamos criar um design, vou pegar um post aqui pra Instagram mesmo, pode ser qualquer tamanho, tá? Isso aqui só é um exemplo. E vou aqui na lateral, ó, aqui nos apps, tá? Então, primeiro app que eu vou pegar aqui, ó, vamos ver aqui qual vai ser o primeiro app. É esse aqui, ó. Vamos descer aqui, vamos ver se ele já tá aqui. Se não tiver, vou buscar aqui, ó, pelo nome, ó, Bradfetch, tá? Eu acho que é assim que fala, Bradfetch, que é esse daqui, tá? Então, o nome, ó, Bradfetch. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Então, aqui ele é legal, ó, porque ele já dá alguns logos, né? Então, não preciso ficar buscando ali alguns logos. Vamos buscar aqui um logo do Instagram, por exemplo, tá? Então, ele já traz o logo aqui, ó, você clica, tá vendo? Ele já dá sem fundo, com fundo, em outras cores, a palavra Instagram. Então, se eu quiser trazer aqui pro meu design, eu só clico. Eita! Então, esse aqui já não pode, ó. Vamos buscar outro, ó. Ele já, eu já cliquei, ó. Tá vendo? Ele já traz aqui, ó. Deixa eu até ampliar ele aqui, ó, pra gente ver, ó, que bacana, ó. Tá? Então, se eu quiser, de repente, colocar ali, né, numa, fazer aqui, ó, as minhas redes, colocar meu Instagram, depois colocar a página no meu Instagram. Vamos buscar aqui, ó, Face, ó, Facebook. Vamos ver o que ele traz aqui, ó. Olha as ideias aqui de Facebook, os logos, né? Então, eu vou clicar em um deles, e ele já traz aqui também aqui pro design, ó. Veio com sucesso, ó. Tá? Então, eu vou montando ali, fica mais fácil, né? Ó, já coloco meu Facebook ali. Vamos buscar mais um, ó. WhatsApp. Vamos ver o que ele traz aqui do WhatsApp, ó. Cliquei aqui em um deles, e ele já traz a logo pra cá, tá vendo? São logomarcas, né? Então, se eu quiser procurar por qualquer nome aqui, quero procurar Nike, por exemplo. Vamos ver se ele traz alguma ideia aqui do Nike. Olha lá, ele já dá algumas ideias pra você também trazer pra dentro do seu design ali, ó. Olha lá, tá? São as logos ali, que a gente não precisa ficar indo atrás. Então, esse é o primeiro apps aí que a gente vai trazer. Bom, o segundo app é esse daqui, ó. Olha que legal. Deixa eu buscar aqui de novo. Ó, apps. Vamos abrir. Deixa aqui. Ó, se eu descer, eu vou encontrar alguns deles já por aqui. E um deles, muito bacana, são esses dois, né? Deixa eu abrir até uma página a mais. Vou até mudar de cor, pôr um tom preto aqui, ó, pra destacar bem aí. Tem os blobs e tem o cam blob. Vamos primeiro buscar os blobs aqui, ó. Ó. Então, são aqueles designs, né? Em vez de a gente ficar procurando ali, ó, eu posso ir gerando outros, tá vendo? Ó, esses blobs aqui são muito legais, ó. Ó, adicionar ao design. Então, eu posso ampliar. Eu posso mudar a cor, tá? Posso mudar a cor dele. Ó, esse é legal pra colocar assim, na lateral do seu design. Mexer aqui nele, tá? Esses são os blobs. Ó, vou vendo aqui um outro tipo. Trago pra cá, adicionar ao design. Posso aumentar o tamanho dele, tá? Posso, ó, virar um pouquinho. Ó, que legal. Agora, um outro bacana é esse daqui que eu falei que tava ali do lado. Chama cam blob. Tá? Blobs e o cam blob. Esse cam blob é muito bacana porque eu posso, inclusive, ó, já mudar a cor nele. Aqui, tá? Já alterar a cor dele. Aqui. E posso, ó, mudar o formato dele já aqui, ó. Tá? Então, gostei desse? Adiciona ao design. E olha que legal. Ó, posso já colocar ele ali, ó. Tá vendo? Dá uma carinha pro... Ó, que bacana. Já muda, já pega o outro ali, ó. Ó, que legal. Mudo o formato dele aqui, ó. São formatos aí personalizados também. Posso pôr um sob o outro aqui, ó. Que legal fica, ó. Ó, que bacana. Já tá uma carinha diferenciada pro seu design. Muito legal, né? Vou mostrar agora outro... Outro aplicativo também bacana. Vamos abrir uma nova página. Voltar aí pra página em branco. Aqui, ó. Buscar aí nos aplicativos. Vamos ver aqui, ó. Ah, falei que ia falar do Typecraft, né? De novo, tem um vídeo aqui já falando, mas hoje eu vou dar mais um exemplo aqui. Então, Typecraft, né? São as palavras ali que eu posso... Dando o formato pra essa palavra ali. Eu posso buscar aqui, ó, um elemento de repente, ó. Vamos ver aqui, ó. Placa. Vamos ver, ó. Vamos ver uma placa diferente. Um outro formato ali, ó. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho essa placa aqui. E quero colocar, de repente, algo que venha... Pequeno, amplia e reduz de novo. Então, isso não era possível antigamente. Então, com esse Typecraft agora, a gente consegue, ó. Vamos lá no Typecraft agora. E vou escrever ali a palavra matemática. Matemática. Tá? Posso escolher aqui, ó. A fonte, né? A fonte que eu quero. Eu já vou olhando até aqui, ó. Pego aqui a fonte. Assim é muito... Vamos ver uma fonte que é bacana aqui, ó. Acho que essa aqui tá legal, tá? Posso pegar aqui, ó. Ela, ó. Tá vendo? Vazada. Ó, que legal. Ela contornada. Fica muito legal. E aqui eu posso mudar a cor. Vamos pegar aqui, ó. Eu adoro ali um rosa, ali roxo. Tá? Vamos mudar essa cor aqui mais também para o rosa. Um pouco mais claro aqui. Pronto. Então, tá do jeitinho que eu quero. Agora, eu vou começar a brincar com essa palavra. Então, eu falei que eu ia começar pequeno. No meio, eu vou ampliando, ó. A gente vai ampliando. Tá? Ó lá. Aqui para baixo também. Vai ficar de acordo aí com a... Ó, que legal. Será que esse aqui fica bacana lá dentro? Vamos adicionar lá. Vem aqui para o meu design, ó. Ó, que legal, ó. Tá vendo? Olha que legal fica. Deixa eu ampliar bastante. Ó, que bacana. E já dá uma outra carinha ali, né? No seu design ali. Você vai modificando a palavra como você quiser. Esse é um outro aplicativo. Vamos para um outro agora aqui. Vamos para o apps aqui. Um outro muito bacana é esse daqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. O can board. Tá vendo? Can board. Can border, né? Acho que fala. Eu posso escolher, né? Sólida ou toda tracejada. Então, ele já vai criando uma borda ali para a gente. Eu posso a margem diminuir ou aumentar, né? Escolher uma cor para essa borda ali. Eu vou lá puxar a sardinha para o roxo de novo. Ó. A borda mais grossinha ou mais fininha. Tá vendo que aqui desse lado, ó. Tá vendo que a gente já vai vendo ali, ó. Tá? A margem. Ó. Ó lá. Mais os tracejados mais distantes. E eu vou colocar aqui. Vamos ver como vai ficar isso daqui, ó. Vamos adicionar. Ó lá. E a borda já tá no seu design. Muito, muito bacana, não é? Ó. Tá? Ele vira como se fosse uma folha a mais ali. Eu posso deixar essa borda. Ou posso escolher uma outra borda também. Então, esse também é muito legal. Assim como as sólidas, né? Posso também escolher ela direta, sólida ali. Vou fazer uma atividade. Algo que tem que ter margem, né? Principalmente para os pequenos. Ter uma noção da folha. É muito legal. Vamos pegar uma outra agora aqui. Vamos voltar para os apps. Agora, tem esse daqui que também é legal. Tem esse que eu falei, né? Esse Can Border. E tem esse Can Cringe. Olha que legal. Ele dá essas bordinhas diferenciadas, ó. Vou abrir ele aqui. Ó. Então, eu posso escolher, né? Desse formato. Ó. Em bolinhas. Já posso. Em triângulos. Quadradinhos. Ó que legal. Tá? Sinaizinhos de mais. Então, a gente vai brincando ali. Inclusive, eu posso mudar também. A cor. Né? Posso mudar. Ó. Posso fazer ali, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Por cinco. Cinco colunas. Cinco linhas. Seis linhas. Vamos fazer um dez. Por dez. Tá? Tá? Outra coisa, ó. Aqui eu mexo, ó. Mais grosso. Mais fininho. Aqui também, ó. Dá pra mexer. Ó. Que legal. Fica mais forte ou menos. Tá? Que legal. E eu posso, ó. 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 Rotacionar ele aqui. Fica legal também. Ou deixar normal. E aí, adiciona seu design. Ó. Já dá uma característica aí, ó. Ó. Tá? Eu posso deixar a folha inteira. Ele vira um elemento ali, né? Deixa eu até diminuir aqui, ó. Posso colocar, de repente, com uma borda aqui. Posso duplicar, ó. Deixar com umas bordinhas aqui, assim. Tá vendo? Pra fazer uma graça. Ou eu posso tirar e deixar aqui, ó. No meu design inteiro aqui, com uma folha. Né? Pra usar também como ligar. Ou fazer aqueles de fechar o quadradinho, né? Fazer um joguinho. Ou só deixar com uma bordinha ali, também pode. Tá? Esse é um outro app do Canva. Vamos ver um outro. Tem mais aqui, ó. Hoje vai descendo. Sempre aqui embaixo ele vai te dar algumas sugestões. E eu quero mostrar também essa aqui do bingo. Ele vai gerar cartelas de bingo. Olha que legal. Aqui ele já te dá algumas das sugestões que ele já tem. Mas eu quero fazer um. Vamos fazer um bingo de tabuada, tá? Eu quero fazer aqui uma cartela de 3 por 3. 2 por 2. 4 por 4. 5 por 5. Vamos fazer uma 3 por 3, tá? Se é 3 por 3, eu vou colocar lá. 7 vezes 9. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 9. 9. Pronto. Fiz todos ali. 9 vezes 6. Já tinha lá 7 vezes 9. 9 vezes 7. Tá? E vou gerar. Então você colocou aqui. Pode ser palavras também. Tá? Pode ser com palavras. E aí, olha lá que legal, ó. Quantos cartões eu quero gerar? 10. Aí você escreve aqui o número de cartões que você quer. De cartelas, né? Na verdade. Qual fonte? Que fonte a gente quer? Ah, vamos colocar essa fonte aqui. Tá? E criar. Olha lá. Ele já criou cartelas. Todas elas diferentes. Tá? Todas elas diferentes. E aí, ó. 10 cartelas diferentes. Você pode, de repente, imprimir e já jogar na sua sala de aula ali. Assim como você pode também jogar pelo próprio Canva, né? Gerar e dar uma cartela para cada aluno. Quem trabalhar com Canva for Education ali. Tá? É uma das possibilidades também. E, por último ali, que também é muito legal, são os Hello Key Art. São os QR Codes. Vamos abrir aqui ele. Alguns vão pedir para logar na plataforma. Eu vou lá pegar o QR Code aqui do meu canal. Para colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar o QR Code aqui do meu canal. Ó. Copiei, Ctrl C. Volta lá. Opa. Volta aqui. E, olha que legal. Vou, Ctrl V. Tá? Posso pôr uma descrição, né? Do QR Code. E vou por aqui, ó. C. Inscreva no canal. E gerar um QR Code. E gerar um QR Code. Um pouquinho diferente, tá? E vou ver que bacana aqui. Ele vai ficar aqui. Vamos ver aqui. Opa. Então, aqui já gerou aqui, ó. Olha que legal, ó. Posso aqui editar, ó. Posso aqui, ó. Ver os filtros aqui. Ele já muda aqui a coloração dele. Tá? Volta lá. Esse aí é um outro QR Code. Se você acessar esse QR Code, quiser fazer um teste ali, né? Então, ele já vem, ó. QR Code. Vou até fazer no meu celular aqui. Vou apontar a câmera. Já testar, ó. Já entrou. Tá vendo? Olha que legal, ó. Deixa eu fazer mais pra cá. Olha lá. Já entrou no meu canal aqui. Tá? Você pode fazer isso com uma atividade também. Pra criançada aí. Colocar algum desafio, alguma coisa. E já gerar esse QR Code aí. Um pouco diferente aí. Pra criançada. É muito legal. Então, ó. Explorem bastante esses aplicativos. Que vale bastante. Tem muito mais aqui, né? Se a gente for aí explorar. Nos próximos vídeos eu posso até trazer mais coisas. Tem outros de QR Code também. São muito legais, né? Na verdade. E eu vou trazer o próximo vídeo. Eu vou falar de um deles também. Que é bem bacana. Que é bem diferenciado aí. Então, fica de olho no próximo vídeo aí. Vou falar um pouquinho sobre ele. Tá bom? Então, fiquem aí. Fiquem com Deus. Se inscrevam aqui no canal. Tô te esperando aí. Todas as quintas. Para as lives aí. Que sempre tem por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.